Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Baixe o OneFootball, o melhor aplicativo e mais completo de futebol do mundo. De graça. Totalmente de graça, super leve para o seu celular, super completo, informações de times do mundo inteiro e você recebe quantos você quiser, tá? Vídeo, estatística, tem tudo. Você bota o seu time do coração e os que você gosta lá. Vai receber notificação se você quiser. Muito bom. Baixe que você não vai se arrepender, tá? Só clicar no link aí e já baixar direto. E agora? A Celebosta. E te fez a seleção, hein? Será que vai sair antes ou depois? Não, a seleção vai sair primeiro. Celebosta depois. As decepções... Vamos encerrar com chave de bosta. Vamos lá. Decepções do Campeonato Brasileiro. Não quer dizer o pior jogador, é decepção. Jogadores que decepcionaram. Porque para decepcionar você tem que ter alguma coisa esperando dele. É, a maior aqui, o cara que a gente pode ilustrar bem o que está falando aqui é o Dani. Vamos adiantar aqui. A lateral direita é o Dani Alves. Chegou aqui melhor jogador da Copa América. Não é que a gente fala, porra, vai chegar... E nem é a lateral, basicamente, né? Eu acho que o... Eu só botei na lateral, a gente já botou... Poderia colocar ele aqui, Eduardo. Colocar o Juan Frango. Ah, mas o Juan Frango não foi tão mal assim. Mas também foi decepcionado. Sem ninguém falar dele. Então, o Dani Alves está na lateral direita justamente porque ele recusou tanto a lateral direita e acabou jogando algumas partidas na lateral direita. Então, por isso que ele está na lateral. Demitiu, tá? Demitiu não, né? Escolheu. Escolheu. Vamos lá. Goleiro dessa seleção é 11. Você pode achar outros depois. Sim. Porque vão ter vários. Paulo Vítor do Grêmio. Por quê? Porque, cara, o cara para ser titular do Grêmio, depois de Marcelo Groi, é complicado. Peso. E aí, ele foi muito mal. Principalmente a Libertadores, tá? Aqui é decepção do ano, né? Nem do Brasileirão, porque acaba pegando o ano todo. E ele acabou decepcionando muito. Apesar de fazer algumas defesas bonitas, sim. Alguns jogos. Mas o Denis também fazia. Ah, fazia. Uma ou outra. Sim. Mas o Paulo Vítor acabou sendo uma decepção, sim. E ficou muito aquém do que se esperava dele para o ano. Tanto que o Júlio César, que foi contratado para ser o titular, que era do Fluminense, também não rendeu. Mas o Paulo Vítor acabou ficando mais... Se bater um rolo no Walter com o Luan no Corinthians lá, vai comer banco. Vai comer banco para o Walter. Mas a lateral direita é a mão de Daniel Alves, como a gente falou, né? A decepção é porque, né? Chegou lá, a expectativa é lá em cima. Sim, pois é. E acabou indo muito mal. Teve alguns moments no Clássico contra o Santos ele jogou muito bem, inclusive fez gol. Na estreia dele jogou bem, mas ele oscilou demais. E a torcida do São Paulo, se você pegar o Instagram do Daniel Alves, tem muitas coisas de motivação que ele escreve e tal. Tamo junto, ainda tamo na luta, não sei o quê. E você via muita gente falando, vamos parar de escrever e jogar bola, parceiro? Teve muito. Tem umas estatísticas aí que falam que tem umas médias boas, mas média, né? Se ele der um passe e acertar um, é 100% a média. Então, tem umas estatísticas que ele é o melhor em tais aspectos aí, mas é média. Sim, assim, o conjunto do São Paulo acabou decepcionando do que se esperava. Ainda mais... Ainda mais depois da chegada do Daniel Alves, todo mundo tava esperando o São Paulo brigando pelo título, tá? Se você pegar o que aconteceu depois que ele tava sendo apresentado lá, não, agora veio pra ganhar o título, não sei o quê. Chegou pra ser campeão. Sim. Então, por isso, tá? Na zaga, dois caras muito bons, mas que viraram decepções. O primo do Matheus e tal. Sim, o Dedé. Dedé e tal. Sim. Decepcionou. Decepcionou porque a parada que pesou foi aquela festinha. Foi ali que pesou. Tava machucado no vídeo da festinha. O ano do Cruzeiro, isso aqui, ó, você pode botar o Cruzeiro aqui inteiro, tá? Mas se quiser mandar pro Timão lá. Não, é, vou pechar. Vem fazer festa aqui. Joga muito. Então, por isso que eu tô falando, ele foi uma decepção porque ele é muito bom. Sim. Ele é um jogador de seleção e ele ficou muito aquém do que se esperava, tá? Na outra ponta da zaga é o Vitor Hugo do Palmeiras, que chegou com muita expectativa. Ele é expectativa de... Titular, botou o Luan no banco, aquela coisa toda. E ele teve uma falha bizonha, principalmente contra o Flamengo. Tudo bem que não valia mais nada, mas o Palmeiras poupou o time pra jogar contra o Flamengo. Queria não derrubar o mano, né? É. E aí ele falhou bizonhamente, mas tava machucado, depois foi operar e tal. Mas mesmo assim, depois que ele voltou... Isso é mais pela expectativa de lembrar que ele veio jogando. Será que ele vai vir jogando ou o quê? Do jeito que ele joga e tal. O jogador que veio caro também, né? A gente já fez lá nos vídeos dos mais caros do Alexandre Matos. Mas acabou sendo uma decepção. Não é ruim, longe disso, mas não correspondeu. A latéria esquerda aqui é a dupla do meu cruzeirão da massa, né? Porque Egídio, o titular, botou o Dodô, que tava muito bem no Santos. Lembra? Foi uma perda considerável do Santos. Foi muito bem ano passado. É que o Santos conseguiu repor a altura bem, né? É, muito bem. Acho que até acima da altura do que se esperava. Mas, tanto o Egídio quanto o Dodô não corresponderam em nada, né? O Egídio extremamente criticado, apesar de ter sido campeão brasileiro aquela vez lá. O Egídio tem título pra caramba também, né? O Egídio também... Depois da piscininha aí do Red Storm, meu irmão, cruzeiro... Não faz mais, chega. Afundou, cara. Foi. Foi complicado. E o Dodô, porque conseguiu ser reserva do Egídio numa pássima unida. Mas quiser mandar pra cá também? Os dois? Não. Só o Dodô. Só o Give, Give. O Give, Give, que é da casa, né? Vem pro Timão. É da casa, tá acostumado, foi... O Dodô é um cara formado no Corinthians que torceu pro Santos. Pode vir. Vixe, pá, o outro joga com o pé nas costas. Se o Jorge for embora, pode mandar pro Santos também. O Mavelari, Carlos... Mais 500 mil por mês, não, né? Não. Porque é o que é o problema aí. Meio de campo, Rafael. Meio de campo. O nosso volantão é o Júnior Urso. O terceiro pessoal chegou bem, arrumou o time. Sim. A gente falou várias vezes. Arrumou o meio campo do Corinthians, mas depois perdeu o gás. E acabou o ano brigando com o Kelvin, mano. Você vai brigar com o meu, cara. Tem que ser muito Edilson com a barriga de cada aveia, mano. Puta merda. Sapateando em cima de Edilson. Muito gostoso a sapateada de Kelvin. Olha lá a desgraça. E agora? E agora? Gostou demais. Tô muito feliz com a sua desgraça. Eu adoro treta. Nossa, como eu gosto de treta. Você é bem insoniável, né? Nossa, eu adoro. Enfim. E aí? O Júnior Urso conversou muito bem, como o Rafael falou. Mas depois, cara. Foi um marasmo mesmo. E caiu muito de produção. Dá uma boa jogadinha agora no final. Sim. Aí fez gol. É. Fez gol. Foi reclamar do Kelvin. Pelo amor de Deus, cara. Ele é torcedor, mano. Boca meta, né? Por torcedor. O Júnior Urso é um boca meta. É. Aí os dois meias desse time. Um deles é o Ganso. O torcedor feminista fala. Ah, mas o Ganso. Cara. Acabou o caô. O Ganso chegou. O Ganso. É isso aí. A expectativa em cima dele não se faz realidade. Por isso que ele está nesse time. Acho o Ganso ótimo. Mas ele não é mais aquele cara. Se você pegar torcedor de São Paulo, tipo o Palerma. O Palerma se falar. Quer o Ganso de São Paulo? Ele vai querer. Ganso e Pato. As duas maiores tigriças do futebol mundial. O outro meia, eu acho que é o capitão desse time. Mais que o Daniel Alves. Bem mais que o Daniel Alves. Que é o Thiago Neves. Porra. Que aí, ó. O Thiago Neves é aquele. Nevou em BH. É que ele rodou em tudo, né? Foi tudo. Foi um ano desastroso. E aí, as declarações. O áudio lá, eu não boto na conta dele. Não, o áudio eu até entendo. A tiração de sarro, das outras coisas. E depois falou que o Cruzeiro seria o gladiador no ano. Porque ia acabar o ano em alta. Domingão, Eduardo. Vai rodar o Ficatite? Não. Vai rodar 30 dias sem parar. Sim. E tem todas essas coisas aí do Thiago Neves e tal. Esses problemas todos. Acho que ele foi apontado. Ele foi usado como bote expiatório da Mafazi também. Sim. Mas teve culpa no cartório pra caramba também. Com o Rogério Senne e tal. Mas ele foi uma grande, grande decepção do ano do futebol brasileiro, eu acho. Pode ser. É o símbolo da derrota em 2019 no Brasileiro. Mas assim, é um ótimo jogador, tá? Tá. E o ataque... O ataque é bom também. O Pato... Decepção. O Pato é decepção. Pra muita gente, pra mim não. Vamos lá, a gente botou o Pato como... Você lembra que a gente falou que agradece que o Palmeiras tomou o chapéu pra ele? Não, mas eu digo assim, quando a gente fez esse vídeo, exatamente quando a gente falou disso, e aí o Pato naquele jogo contra o Santos... É, foi bem. Jogou bem pra caramba e só. Foi ali, tá? Depois o Pato... Não, ele acertou dois chutes. Não, mas correspondeu. Fez o trabalho dele. Depois disso, cara, o Pato sumiu. Tanto que ele quase não joga com o Fernando Diniz. Só que o parceiro deles aqui, um deles é o Pablo, que se machucou demais com o dinheiro que ele foi contratado, 30 milhões de reais. É uma decepção. Sim, você não gasta 30 milhões e espera pouco num cara desse. É, e a gente não tá falando que ele é ruim, tá? A decepção é porque ele não conseguiu subir a expectativa porque se machucou. Quem se arrependeu mais? O Pablo de não ter ido pro Flamengo? Ou o São Paulo de ter contratado o Pablo? E aí o outro... Ah, esqueci, se o Pablo tivesse ido pro Flamengo, talvez não tivesse dado tão certo. É, às vezes tinha estragado. Se bem que ele ia machucar, ele ia jogar, né? Também. Ia ser o... E o outro atacante aqui, a gente ficou na dúvida entre o Tardelli e o Fred. Acabou sendo o Tardelli pelo conjunto da obra também. O Fred teve os problemas dele e tal, o Belém do Cruzeiro, mas o conjunto do Cruzeiro contribuiu muito pro Fred ruir. Agora o Tardelli tá num time que tá no G4, entendeu? O Tardelli teve depressão. Teve tudo isso, mas também o futebol e a expulsão dele... É outro cara que vem de fora que todo mundo gostaria de ter... Sim, salário muito alto. Repatriado, né? É, salário muito alto. Você lembra do Tardelli jogando muito bem de seleção. Mas é um cara que já conta quase 35 anos, né? Por volta de 35 anos, é complicado. Salário muito alto. A merda do Brasileiro é, a gente fica na memória dos caras, tipo, 2, 3 anos atrás... Cinco anos atrás, oito anos atrás... Daí a gente fica com isso aí, com o futebol. Mas, assim, o Tardelli ainda é muito bom, espero que ele recupere o futebol dele. Agora eu quero anunciar o técnico. Tá bom. Carilho, senhor Riudo! Demorou! Demorou, mas ganhou! Eu coloquei o Abel Braga, mas ele quis o Carilho... Não! Deixa ele aí! Ele merece! Eu queria entregar aquele... Igual do Cidão pra ele. Eu ia levar lá pra ele e falar, ó, Carilho, você merece. Senhor Riudo! Com honras! É que o Abel Braga, ele conseguiu... É... Pediu pra sair antes. Tomou o vinho dele e vazou. Ó! Porque não vai ficar lá, né? Rebafou. Wine Club! Eu acho que tem que ficar o Carimbo nele até mesmo. Mas, enfim, né? Eu acho que foram os dois que ficaram bem marcados. É, eu acho que o Abel Braga mais porque ele tinha uma máquina na mão, né? O Carilho tinha uma máquina de moecana. Ruim! Tudo enferrujado, mas tinha um time... E ainda, por mais que o time do Corinthians jogou muito mal, ele deixou o Corinthians numa situação até confortável. O Corinthians ficou na expectativa. Conseguiu uma vaguinha na pré ali. Tá. Show! De um jeito que tava. No começo do ano, eu falava. Você quer? Quero, pô! E só uma curiosidade. É a primeira vez na história que os quatro grandes de São Paulo vão disputar a Libertadores. Ah, que bonito. Libertadores não, né, Eduardo? Porque é outra discussão. Porque pra mim, pré-Libertadores é outro campeonato. É, então só três, né? Porque o Corinthians ainda não tá. Eu acho que é outro campeonato. Mas entra na... Quando é estatística lá. O artigo da Libertadores pegou na pré. Não valia. Não pode valer, né? Porque tem a Champions, tipo, esses bagulho aí. Acho que conta. Não. Não conta. Então, pra mim, pré-Libertadores é outro campeonato. Você tem que ganhar. Agora duas, dois... São duas? Duas etapas. Então é difícil, cara. Se pegar... Estão falando que vai pegar o Guarani ou o Tolima de novo. Aí, meu irmão. É bom ganhar e perder de novo. Aí eu paro, eu choro. Perdoa. Uma pra cada uma. Faz tempo que eu não choro pro futebol. Mas eu vou chorar de novo. Bom, enfim. Eu quero saber a sua opinião. Pelo amor de Deus, Thiago Nunes. Não faz isso com nós. Sobre as decepções do Campeonato Brasileiro. Ou do ano do futebol brasileiro, né? Porque acaba sendo o ano todo. Sim. Comenta aí, tá? Quero saber a sua opinião. Faz o pulo. Conta, comente, compartilhe. É importante pra caramba. Se inscreve no canal, se inscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Fica com Deus, tá? Deus te abençoe.